Música Adeus na TV, morte de Walter Mercado é confirmado Morreu o apresentador e astrólogo Walter Mercado Ele ficou conhecido em todo o país após os comerciais em que incentivava telespectadores a entrarem em contato pela TV, a fim de saber informações do zodíaco Walter ficou famoso especialmente pelo bordão Ligue Já A morte do astrólogo foi confirmado por um porta-voz do famoso, que era Porta Riquenho As informações foram dadas pelo jornal carioca, o Globo, neste domingo, dia 3 de novembro Desde o mês passado, Walter se apresentava com problemas de saúde O seu falecimento teria acontecido no final da noite de ontem, tá certo? Ele estava internado no Hospital Auxílio Mútuo em San Juan, tá? A causa do seu falecimento gerou perplexidade nas redes sociais Alguns disseram que jamais poderiam imaginar que a motivação é apontada pelo porta-voz de Walter como uma aparente insuficiência renal Então comentem aí se vocês lembram dele, deixem o like de vocês e compartilhem essa notícia